Bom, companheiros, para quem não me conhece, meu nome é Moisés Lima, eu vim aqui a convite do Vitor, conheço a atividade vertebralista há muitos anos, acompanho de perto, e para mim é sempre uma necessidade, quando a gente é chamado para falar do Plínio Salgado, uma necessidade de caráter moral, não importa se a gente concorda ou discorda com o Plínio Salgado, o pensamento do Plínio Salgado, mas importa que a gente o conheça pelo que ele foi, de modo que, estou falando aqui para vocês, acredito que a maior parte de vocês seja simpatizante do pensamento do Plínio Salgado, adepto, talvez, mas com certeza também para quem é opositor do integralismo, porque os opositores do integralismo combatem uma coisa que eles vestem de integralismo e que não é integralismo, o que ao longo dos anos tem servido, inclusive, para a causa integralista, porque ela cresceu grandemente, inclusive não sob a bandeira do sigma. Eu conheço vários grupos que chegaram a conclusões integralistas a respeito da concepção do homem, do Estado, do Estado, da sociedade, sem ter acesso aos livros do Plínio Salgado, mas acessando os livros proeminentes da cultura ocidental. O que o Plínio Salgado já havia extraído de toda aquela cultura ocidental, eles tiveram que ir batalhar ali para atirar no bruto, porque o povo brasileiro foi enganado com relação ao integralismo, ele foi totalmente retirado do seu direito de conhecer o que os seus patrícios fizeram em nome do Brasil por eles, porque o que se apresenta para a população que é o integralismo é uma coisa totalmente exótica e completamente fora da realidade. E não é à toa que os brasileiros, então, não se identificam com isso. Com certeza, a grande parte de nós já foi vitimado por alguma imprecisão desse tipo, em que nós fomos confundidos com qualquer coisa, menos com aquilo que somos. Isso teve as suas vantagens, porque hoje a gente vê um crescimento exponencial do integralismo. E quando eu digo crescimento exponencial, é porque vocês não devem pensar apenas a nível de frente integralista brasileira, mas vocês devem pensar a nível de vários movimentos que chegaram a concepções muito parecidas, porque beberam das fontes que o integralismo anteriormente bebeu. Então a gente vê que o integralismo foi chamado de exótico por muitas pessoas, por muitos historiadores comprometidos com a leitura histórica do materialismo, e essas pessoas que antes de mais nada estavam comprometidas com a ideologia, ao invés do comprometimento com a verdade, essas pessoas simplesmente taxaram o integralismo como bem quiseram, não tão como bem quiseram, mas a mando e a ordem dos seus superiores internacionais. Os integralistas, numa época em que as emissoras de televisão, a mídia convencional era hegemônica, não tinham nada o que fazer se não subir nos bancos de praça pública e gritar, eles estão mentindo. E não dava para você ir na internet e fazer um vídeo que seria visualizado por milhões de pessoas. Então a gente sofreu, a gente que conhece a verdade, sofreu uma perseguição violenta, tremenda, e fomos acusados de ser um movimento exótico, alheio aos interesses do Brasil, quando na verdade exótico e alheio aos interesses do Brasil é tanto o liberalismo quanto o socialismo. Esses sim, completamente exóticos e alheios ao Brasil. E parte do desentendimento ela vem porque existem pessoas que acreditam que o integralismo começou em 1932. E isso não é uma meia verdade. Na verdade, algumas pessoas se uniram num movimento para expressar uma gama de verdades que eles queriam traduzir para a realidade, que pertenciam, no entanto, a uma tradição antiguíssima que se nós fôssemos aí doutrinalmente mexer, cavar até onde ia e fazer um levantamento, a gente ia terminar lá perto das cruzadas ou se não nas cruzadas e tudo mais. Acontece que o integralismo, ele bebe dessa corrente de filosofia, de tradição, que veio até o Brasil pela ordem militar de Cristo, etc. E essas pessoas que falam que o integralismo é exótico, elas, na verdade, não sabem o que é o que é o Brasil. Elas compraram a imagem de um Brasil que lhes foi vendida no imaginário já materialista, gramixista. Um Brasil distorcido que serve na intenção de diminuir a autoestima do brasileiro para que ele se mantenha numa posição de vassal, uma posição envergonhada do seu papel, envergonhado da sua tradição, envergonhado do que seus avós portugueses, italianos, alemães ou indígenas, envergonhados, de qualquer forma. Porque o índio é pintado como um bobo que se deixou enganar, o português como um enganador voraz, e o negro pintado como uma vítima terrível de um sistema despótico, etc. Mas se exclui completamente a grandiosidade da cultura que se formou da união desses três povos, e que muito mais teve de uma união consensual em virtude do que estavam vivendo os três, não só em face das fatalidades, mas em face das boas coisas que estavam surgindo dessa união entre esses três povos. E eles se uniram para formar essa personalidade do povo brasileiro, que a gente fala personalidade só didaticamente, não efetivamente, mas essa essência do povo brasileiro que é tão singular na história que o povo capaz de dissolver qualquer conflito humano do velho mundo com uma tranquilidade imensa e transformar isso numa energia criativa, coesa, unida em uma nova cultura. Isso é uma coisa espetacular. Quem já visitou os Estados Unidos, já visitou a Europa, não é o meu caso, mas sabe que lá existe uma verdadeira distância entre as pessoas. Ali sim, abismal. Aqui não. Aqui não existe isso. E não existe isso porque se uniram os elementos necessários para que fosse criado um estado de espírito que o Salgado chamava de raça e deu a certos difamadores do integralismo a desculpa perfeita para acusá-los de pertencer, aí sim, a correntes exóticas da Europa lá e tal. Porque o Plínio Salgado usava esse termo, nós somos uma raça espiritual. Porque ao mesmo tempo que o sangue para nós não representa absolutamente nada, nós por um sentimento, por uma razão, por uma vontade deliberada, por um instinto, por uma convicção de que nós devemos fazer algo, nos unimos e vencemos as separações que vinham do velho mundo em cima dessa terra. Então, o integralismo começa por aí, não é nada exótico. Ele pode parecer muito exótico a quem conhece um Brasil completamente diferente, que é esse falso Brasil de luta de classes, de luta de raças, que é esse sim caricato e não existente. Não existente. É claro que houve toda uma série, quando estamos generalizando, porque se a gente fala que não houve nenhum abuso, é fato, que é mentira. É lógico que houve abuso de todas as três partes. Os índios comiam gente, certo? Os portugueses mataram o índio, com certeza, e não foi legal eles terem ido comprar escravo dos próprios negros, que através de guerras na África, pegavam seus co-cidadãos lá e inimigos e vendiam para os portugueses. Não foi legal. Mas só que um povo soberano não se constrói com choradeira. E o Plínio Salgado sabia disso porque ele tinha uma criação que nega completamente o vitimismo como um espírito criador. Você veja pelos integralistas que participaram de diversos eventos históricos, se recusaram, depois de perseguições, a pegar a indenização do Estado, que é um tipo de espírito que é não pergunte o que o Brasil deve fazer por você, mas o que você deve fazer pelo Brasil. E é o espírito do autossacrifício, não apenas por si próprio, é um sacrifício egoísta de que devo me sacrificar na sociedade meramente para adquirir um certo conforto material, e também não é o sacrifício de uma comunidade, uma comunidade que é uma entidade, uma entidade divina. Também não é isso. Então, o integralismo vem de uma corrente sadia, político-filosófica, doutrinal, que já, que inequivocamente você, para compreender muitos dos escritos do Plínio Salgado e outros autores integralistas, precisa recorrer a Santo Agostinho, a Tomás de Aquino, também a influência como Alberto Torres, Jackson de Figueiredo, claro. Então, o integralismo é um pensamento dinâmico que nunca cessa de se desenvolver, mas que ele tem algumas âncoras, algumas âncoras que o impedem de tomar qualquer caminho. E essas âncoras são, principalmente, Deus e a lei natural, certo? A revelação, a lei natural, as duas ancoradas em Deus. Por isso, é uma doutrina que vem de Deus e volta para Deus, segundo o próprio autor. E, nesse sentido, se o integralista, então, é um peregrino sobre essa terra, toda a ordem valorativa do mundo, toda a ordem dos bens materiais e da maneira como se deve conduzir a sociedade, é feita para que o homem exercite aquilo que há de maior nele, que é a sua alma, e essa alma, individualmente considerada, consiga atingir aí a eternidade. Então, o que acontece? O integralismo é muito difamado, mas nós devemos combater essa difamação com um único recurso, falando unicamente a verdade. E se você é comunista e se revolta porque o integralismo não é o que você pensou que era, você vai descobrir o que o integralismo é. E, assim, você vai poder, de fato, se você não gostar dele ter um exercício contra ele verdadeiro. Então, o Plínio Salgado nasceu em 1895, no dia 22 de janeiro, na cidadezinha de São Bento de Sapucaí. Ele era filho do Francisco da Chagas Esteves Salgado e da professora Ana Francisca Renaud Cortês. E, quando o pai do Plínio Salgado era um grande chefe político da cidade em que ele nasceu. Naquela época, os chefes políticos eram pessoas de grande influência para as quais as pessoas recorriam na resolução dos problemas mais simples aos problemas mais difíceis, desde problemas conjugais a problemas de justiça, etc. Não era um chefe político, no modo como a gente pode entender hoje, uma espécie de vereador, alguém metido na política, um manda-chuva. Era uma pessoa querida da população. E o Plínio Salgado teve, na sua criação, uma criação absolutamente religiosa, católica, e uma criação dinâmica. Quando eu digo dinâmica, porque hoje a gente tem um tipo de criação sedentária. Ele não teve essa criação sedentária. Ele não permaneceu em casa lendo as notícias, tendo uma enxurrada de notícias na frente dele e marcando que ia ir em eventos lá no Facebook e faltando nos eventos. Entendeu? O Plínio Salgado era um cara que tinha uma fé que hoje é difícil se compreender a intensidade dessa fé. E eu costumo dar esse exemplo para que se compreenda a diferença. Hoje, a fé se tornou um apetrecho, um adorno. Quando ele escreveu o livro A Reconstrução do Homem, ele escreve que a civilização ocidental ainda tenta manter, por questões de moral e ética, um certo fundamento religioso, mas muito insosso. E, infelizmente, não é uma fé vivida. As pessoas hoje têm uma concepção de fé muito fraca. As pessoas acham que fé é acreditar numa coisa que não tem sentido. Que não tem sentido. Quando, na verdade, fé é uma verdade na qual você deu você deu seu assentimento antes de ter um caminho para chegar a ela. Então, nesse sentido, o Plínio Salgado tinha uma fé muito poderosa. Vou dar um exemplo. Se você tem certeza que tem uma blitz na rua tal, você não vai beber, pegar o seu carro e ir até a blitz. Concorda? Você não vai passar naquela rua. O Plínio Salgado tinha certeza que existia Deus. Tinha certeza que existia paraíso e existia inferno. E, portanto, tinha certeza que ele tinha uma missão a cumprir na terra. E a mãe dele, que era uma pessoa muito querida na cidade, uma pessoa que fazia muita caridade na cidade, atestou essa missão porque ela tinha uma pessoa que ela ajudava, uma senhora muito humilde. E quando essa senhora morreu, a mãe do Plínio Salgado viu essa senhora em sonho, e essa senhora contou para a mãe do Plínio Salgado que tinha morrido, e que Deus permitia que ela fizesse um pedido, e que ela já advertia que o filho que ela havia tido, que era o Plínio Salgado, ia morrer muito cedo. Então, a mãe dele pediu que ele vivesse mais tempo. Ela falou, ele vai viver, mas ele vai sofrer. E a mãe dele disse, bom, ele estando vivo está bom. Então, está. E aí, no dia seguinte, a mãe dele mandou o Capataz, daí vem essa mulher que estava bem e tal. Chegou lá, a mulher já estava morta há alguns dias. Eles chegaram, estavam os urubus no teto já da casa. Então, o Plínio Salgado sempre soube que ele estava na vida de acréscimo. E várias histórias da vida dele, como ele fugiu de várias tentativas de assassinato, por pequenos momentos assim que são humanamente inexplicáveis. Então, o Plínio Salgado se sentia muito amparado pela providência divina, e se sentia com uma missão muito grande. Ele, aos 16 anos, quando faleceu o pai dele, já assumiu uma responsabilidade imensa dentro da família. Ele assumiu a família dele. Ele, com tão pouca idade, já tinha fundado um partido, já defendia a gente no tribunal. Naquele tempo, o Brasil facilitava muitas coisas. Não era um sistema tão engiçado como é hoje. Você pode se perguntar, Pô, eu tenho tantos anos, eu nunca defendi ninguém no tribunal, nunca fundei um partido, nunca escrevi um livro. Calma, cara. Na época era mais fácil. Você não precisava ter uma faculdade de direito para defender uma pessoa no tribunal, por exemplo. Então, o Plínio Salgado teve vários papéis na cidade dele, muito novo, e se tornou uma pessoa respeitada na cidade dele quando ele ainda era muito novo. Eu divido a história do integralismo baseado na história do Plínio Salgado, que são coisas que não são dissociáveis. Porque, sem a personalidade do Plínio Salgado, é possível que o integralismo, como hoje surgiu de vários lugares diferentes e tem ganho toda uma prosperidade, talvez surgisse também, só que de forma diferente. O integralismo como ação integralista brasileira dependeu, excepcionalmente, da personalidade do Plínio Salgado. Então, a primeira fase do integralismo vai de 1895 até 1832, que é quando ele lança o Manifesto Integralista. A segunda fase, de 1832 a 1839, quando ele vai para o exílio. A terceira fase, de 1839 a 1846, que é uma fase política da vida dele, que ele vai virar deputado, vai fundar partido, vai ter uma participação muito interessante durante o regime militar. É uma atuação muito sensata e digna de louvor, na minha opinião, porque ele contribuiu maciçamente para que o comunismo não chegasse no poder, mas nunca participou dos excessos que o regime teve. Então, é tanto que ele sempre foi procurado pelos mortais inimigos dele para ter amparo e não sofrer nenhuma violência por parte do regime, daquilo que ele teve de efetivamente violento e não das elucubrações que foram criadas para atribuir ao regime. Então, é essa fase de 1846 a 1875, que é quando ele morre. Para o integralismo, a fase mais interessante, ao meu ver, não é a fase de 1832 até 1839. Isso é um aspecto interessante. Historicamente, é a fase que ele chama mais atenção. Mas, doutrinalmente, não é a fase de maior maturidade da doutrina integralista, porque os próprios doutrinadores integralistas eles amadureceram e foram desdobrando aquela doutrina ao longo dos anos, de modo que você pega, por exemplo, quando o Plínio Salgado participa das conferências católicas de 1948, você tem um Plínio Salgado um pouco diferente, um pouco mais maduro e com uma filosofia muito mais filosoficamente elaborada, quando eu digo filosoficamente elaborada, longe de resquícios de propaganda e da acidez de momentos de tensão lá da luta de 1932 até 1937, quando acabou o integralismo, com um movimento político organizado na ação integralista brasileira. Então, como acabou aquele momento, a doutrina ficou limpa. Os doutrinadores estudaram e conseguiram limpar ela de elementos de propaganda, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, você pega um livro do Plínio Salgado, que eu gosto muito, que é Os Direitos do Homem, por exemplo, lá quando ele discute direitos e deveres do homem, quando ele discute a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aquele livro é fantástico. Primeiro, porque ele mostra que, embora o integralismo tenha usado muito as palavras ideia nova, de 1932 a 1937, para destacarem aquele sistema social que eles haviam trazido à tona, aquela não era uma ideia nova, ela só era uma ideia boa, uma ideia importante que deveria ser considerada num contexto absolutamente materialista e funesto, uma ideia de esperança, e por ser uma ideia de esperança, resgatada lá das raízes da cultura da civilização ocidental, da civilização construída no Brasil, ela podia ser chamada de uma ideia nova, porque era desconhecida. Mas o Plínio Salgado não inventou a roda, ele apenas trouxe à tona todo um sistema de ideias que não estava organizado no movimento e favorecia amplamente a fragilidade do poder no Brasil. Quando o Plínio Salgado volta da sua viagem, que ele fez para a Europa por volta da década de 30, chega aqui e está tendo a revolução de 30 do Getúlio, ele já viajou com a intenção de que ele precisava conhecer para fazer alguma coisa, mas quando ele chegou aqui, ele se viu no meio daquele rebuliço tremendo que era a Revolução de 30, que se pretendia dar fim àquela república dos coronéis e tudo mais, só que por meios completamente politiqueiros e não tinha uma direção, era uma coisa completamente banal, não era uma revolução, a bem dizer, porque ela não tinha condições de alterar absolutamente nada. E o Plínio Salgado foi procurado por emissários do Vargas para poder escrever um manifesto para aquela revolução e dar um sentido para ela. E o Plínio Salgado, então, conseguiu, pensando no bem maior do Brasil e não no caráter liberal da Revolução, com o que ele já discordava há muito tempo, ele foi lá e fez um manifesto para o Vargas. E depois se arrependeu porque o Vargas não tinha um tento de cumprir um manifesto. O objetivo do Vargas era principalmente permanecer no poder, sempre foi o objetivo do Vargas. Então, o Plínio Salgado já havia tido esse trato com o Vargas, que só ia se dificultar ao longo da história, porque historicamente se diz que o Vargas tinha um grande conhecimento político, era um grande estadista, etc. Só que isso que se chama de qualidades políticas do Vargas eram completos distúrbios de caráter. Completos distúrbios de caráter. É uma coisa que a gente não admira se o nosso filho fala uma coisa e faz outra, você dá uma bronca nele. Agora, o Vargas absolutamente não tinha intenção de fazer as coisas que dizia e, ao longo de toda a história do integralismo, o Vargas vai representar uma figura que, junto com o Plínio Salgado, vai ser um tanto trágica. Porque o Plínio Salgado, um sujeito de criação católica, cuja palavra de um caboclo era medida no fio do bigode, um sujeito que veio do interior, com toda essa gana, esse ímpeto que o movia completamente fora do comum. Você tira pela... É só você imaginar a figura do Plínio Salgado pequeno naquela época, de uma política que parecia tão alheia, que era o fim da monarquia, começo da república, geralmente dominada por militares, aquela coisa, partidos bastante hegemônicos. E, de repente, você vê uma figura que conseguiu resolver criar um movimento nacional, destruir as hegemonias de um país inteiro. Tinha que ser, pelo menos, um caboclo muito ousado para fazer um negócio desse, para ter o peito de fazer um negócio desse. E o Plínio Salgado foi esse caboclo, só que ele esperava que o Vargas tivesse uma atitude mais honrosa. E o Plínio Salgado não tinha a intenção de lançar o Brasil numa aventura. Então, ele teve, ao longo de toda a existência do integralismo e até a eleição democrática do Vargas, o Plínio Salgado tem uma relação com ele muito estranha. Porque você vê as cartas que ele mandava para o Vargas chegam a ser um pouco trágicas, porque você vê o Plínio Salgado acreditando nele e ele mentindo constantemente. Bom, então o integralismo é um movimento que, para ser bem compreendido, você precisa contextualizar a época. Por quê? Porque hoje você tem uma série de grupos florescendo em diversos lugares da sociedade que têm pensamentos integralistas. só que eles não têm uma coisa que vocês têm, que é a personalidade combativa. Vocês têm um outro tipo de personalidade que, em alguns momentos históricos, em algumas situações, são absolutamente úteis. São absolutamente úteis e absolutamente necessárias. ou seja, existem momentos que são mais adequados para um tipo de personalidade do que outros. E o que diferencia, sem dúvida, o integralismo de vários grupos que chegaram a concepções integralistas não é doutrina, doutrinalmente, mas é o tipo de personalidade. E, para aquela época, foi a coisa mais adequada que o integralismo surgisse. porque era uma época que você, quando precisava protestar, você não ia pintar um chafariz de rosa, você não pichava a imagem de alguém, você não defecava na foto de um cara que você não gosta, que nem fazem hoje. Era uma época que, se você tinha um atrito político, você tinha que ir pegar uma arma e resolver o problema. Ai, que coisa bruta! Não, cara, aquela época era assim. E, se você pegar os estudantes aí, o Graus, o Camargo, o Miragai, aquela galera do MMDC, foi isso. E era assim o tempo todo. Era uma época de temperamento elevado, porque não havia discussão, não havia essa liberdade que se imagina hoje. Os comunistas que se enfrentavam naquela época eram os comunistas do Terceiro Internacional recebendo Gramsci no Brasil naquele momento, as ideias de Gramsci no Brasil naquele momento. começavam o marxismo cultural, mas ainda tinham um marxismo extremamente duro e armado. A questão com o comunista, não era que você ia ver uma comunista mostrando o espeito ali, você ia ver um comunista, comunista, esse negócio de, que a gente vê hoje, esses comunistas metiolate, não existia nada disso, cara. Comunista era bala, cara. Eles pegavam em arma, você atiria pela coluna prestes, cara. Não tinha esse negócio. E o integralismo, ele não podia, ele não ia surgir se ele não tivesse, se não houvesse no Brasil um evento que mudou o espírito do povo paulista naquela ocasião, que foi a Revolução de 32. Era necessário haver um movimento com homens capazes de quebrar uma estrutura de poder muito bem engessada, bastante hegemônica, muito protegida, era necessário quebrar aquela estrutura, mas de que modo você ia criar essa estrutura? Só foi possível criá-la porque naqueles mandos e desmandos que o governo do Vargas fez com São Paulo, incluiu a Revolução de 32. Quando incluiu a Revolução de 32, o Plínio Salgado já tinha escrito o Manifesto Integralista, que tinha reunido vários intelectuais para isso, só que simplesmente ele foi advertido que ele deveria aguardar um pouco para lançar o Manifesto, ele aguardou, e aquela guerra é um pouco esquecida tanto dos paulistas quanto da maioria dos brasileiros, mas ela foi uma guerra excepcionalmente brutal, para a época foi muito brutal, porque ela introduziu algumas coisas, aquele conflito introduziu algumas coisas que o próprio exército brasileiro não estava apto para lidar completamente, você teve o uso de artilharia, de bombardeio aéreo, que eram coisas que você imaginar o exército do Vargas tinha 130 mil soldados profissionais, o exército paulista que recrutou cabeleireiro, barbeiro, faxineiro, armou com armas totalmente obsoletas, vocês sabem o que é uma matraca? A matraca imitava uma metralhadora que o exército paulista usava, isso demonstra que o intento de São Paulo em busca da quebra daquela hegemonia governamental através de uma constituinte que seria submeter o governo à tirania-lei, isso já seria bom, submeter a tirania-lei, já seria um bom caminho, era um novo espírito que tinha se formado, só que a guerra foi uma espécie de batismo de fogo para aquelas pessoas, porque depois da guerra, quem tinha perdido parente, amigo ou enfrentado o campo de batalha tinha outra concepção de como resolver o problema, e essa concepção foi muito boa, porque era necessário homens que tinham o desafio diante dos olhos, que tinham uma coragem acima do comum, que tinham visto de perto a morte, se não fosse isso o integralismo não teria germinado, não poderia ter acontecido, e ele germinou daquela forma numa estrutura tão militarmente, falando assim, uma estrutura paramilitar, ele tinha as suas milícias, etc., porque era uma época de pouca conversa, e o integralismo foi o primeiro movimento de repercussão efetivamente nacional, que conseguiu chegar em todos os estados, inclusive em tribo indígena, que nem a república tinha chego ainda, recentemente, eu vi aí um pensador famoso falando que o integralismo foi um movimento medíocre, mas é preciso considerar o seguinte, numa época que a população brasileira era formada por 40 milhões de brasileiros, e o integralismo tinha um milhão e quinhentos mil membros filiados do papel e outros tantos que no processo de carta, filiação, simpatia e o caramba, a província do mar, que era um núcleo integralista dentro da marinha, porque a marinha era enorme, então dentro dos navios de guerra e que eles não podiam se filiar, bem como membros do clero, que eram totalmente adeptos, mas, vamos dizer assim, não adeptos absolutos, porque a igreja evidentemente não tem uma postura política, ela não é adepta de movimento nenhum, mas que não viam nem nada de errado com o integralismo e que se consideravam muito simpáticos, principalmente naquela época tumultuosa do comunismo, você vê que o que o Plínio Salgado fez uma obra colossal, né, um movimento que durou tão pouco, de 32 a 37, e fez marcha com, pô, cem mil caras, é uma coisa absurda, né, criou um núcleo para, criou o banco do Sigma, criou uma unidade hierárquica para o Brasil inteiro, tinha vários periódicos, trouxe cinema para a população, existem vários filmes integralistas filmados daquela época que são, precisam até ser resgatados e tal, porque ainda não foram nem vistos, que estão aí para ser resgatados ainda, né, mas custa muito para resgatá-los. Então, assim, tem uma série de coisas que o integralismo fez naquele período que foram fundamentais para que o Brasil não se perdesse na mão dos comunistas, né, existe uma tal deterioração da história com relação aos integralistas que, provavelmente, vocês já ouviram falar da revoada das galinhas verdes, por exemplo, né, que é um nome bastante interessante, curioso, diz a lenda do Prince-Algado tinha uma galinha verde na mesa dele, né, que ele ganhou de presente e guardava lá, porque o comunismo só não foi possível no Brasil, não foi por causa da ação das Forças Armadas, de jeito nenhum, o que as Forças Armadas fizeram no Brasil foi impedir que o movimento armado comunista conseguisse chegar ao poder, mas ele não teve estrutura nenhuma para evitar que o comunismo gramixista penetrasse em todas as estruturas sociais, conseguisse defasar absolutamente a academia brasileira e chegasse no ponto deplorável que a gente pensou até uns 10 anos atrás, quem não pensou que talvez nem tivesse jeito, quem não chegou a se desesperar com a situação, né, então, o comunismo só não foi possível no Brasil, como os próprios espiões da União Soviética deixaram relatados para o Stalin, porque eles subestimaram a força e a influência que o integralismo representava. Os integralistas simplesmente montaram uma maneira de monitorar os comunistas, uma maneira de lhes denunciar os métodos que são completamente originais. Por exemplo, eu tenho livros sobre os métodos de doutrinação e de táticas comunistas escritos em 1935. Então, você vê, o integralismo tem um projeto, o projeto do integralismo principal era formar uma resistência intelectual, cultural, que mostrasse quem era o Brasil autêntico, que é esse Brasil, terra de Santa Cruz, né, e trazer esse Brasil à tona para os brasileiros que estavam caindo no ponto dos materialistas, né, que estavam caindo no ponto de que a gente era um povo alienado, um povo vitimado por diversos tiranos diferentes, que a gente éramos todos desunidos, que, aliás, o tal do dividir para conquistar, que é a tática principal dos comunistas, ela era violentamente atacada pelos integralistas, já aí no nome, integralismo, que é unir para vencer, é diferente, né, então os integralistas tiveram todo esse papel doutrinal do qual a ação integralista brasileira não foi de modo nenhum o aspecto principal, a ação integralista brasileira foi só um braço de ação do pensamento integralista na sociedade, de modo que quando o integralismo foi fechado em 37, por mais uma das muitas atividades atividades do Vargas que eram bastante dúbias, ele simplesmente acabou como um movimento organizado na ação integralista brasileira, mas ele se reorganizou em vários núcleos de estudo e continuaram a organizar periódicos, revistas, jornais, para manter a nação constantemente preocupada com a questão política, com os caminhos políticos que o Brasil estava tomando. Eu não tenho o menor receio em dizer que todos os eventos históricos de relevo na história do Brasil, seja a revolução de 64, seja, diga-se de passagem, um dia eu acho que isso ainda será escrito, a ação que os integralistas começaram contra o PT e se não fosse essa ação dificilmente as coisas teriam chegado a um ponto tão elevado assim de ter uma mudança de governo de fato. Então todos os eventos históricos desde a fundação do lançamento do manifesto de outubro de 32 até hoje todos os movimentos de relevo histórico nacional tiveram a participação proeminente de integralistas. Claro, não só de integralistas. E agora, qual é a importância do integralismo atualmente? Ora, eu acho que o integralismo sempre teve um papel absolutamente importante porque os integralistas tiveram uma benesse de Deus que por serem perseguidos por algo que eles não são, o nosso pensamento teve chance de florescer bastante. Não é difícil eu conversar com uma pessoa que não gosta do integralismo porque ela tem uma visão completamente caricata do integralismo mas ela só me fala coisas integralistas porque ela chegou a conclusões integralistas de diversas formas diferentes. Então, quando a gente vê que as pessoas estudando conversando se organizando e penando para chegar para encontrar a verdade para encontrar o Brasil autêntico para encontrar realmente quem elas são como brasileiros dentro desse contexto e elas chegam a conclusões integralistas é uma coisa que mostra que os integralistas estiveram de certa forma sempre um passo à frente porque eles sempre tiveram desde 32 eles sempre tiveram um conjunto de pensamentos reunidos à disposição da população da população sua, população brasileira que nunca se sentiu representada oficialmente nem pelo liberalismo nem pelos comunistas mas que não se sentia representada pelo integralismo porque não sabia que ele existia porque não sabia o que ele era se você fala para mim que o integralismo é uma cópia de qualquer regime europeu é evidente que eu jamais em hipótese nenhuma teria qualquer admiração ou qualquer trabalho de me dedicar a estudar ao integralismo porque se fosse de fato uma cópia um tipo de exotismo tão superficial tais quais eram aqueles regimes não há interesse nenhum da minha parte em contribuir com essa com esse trabalho que vocês têm desenvolvido brilhantemente de trazer o integralismo de volta e eu não vou me estender muito que eu sei que ainda tem as outras palestras então qual que é a grande questão eu acho que vocês têm feito um trabalho excelente para trazer o integralismo de volta à tona e independente de se gostar do integralismo ou não é importante conhecê-lo porque a dimensão histórica que ele teve é inegável a julgar pelas inúmeras personalidades que fizeram parte do integralismo que estiveram no poder em posições proeminentes da sociedade da academia brasileira de letras fundando o museu que fizeram a grande obra de juntar todo o nosso folclore de sintetizar para que as pessoas tivessem acesso essas pessoas que fizeram parte do integralismo elas construíram significativa parte do Brasil que hoje as pessoas estão descobrindo e elas falam esse é o Brasil que eu gosto esse é o Brasil que me representa saiba que o Brasil que os representa vocês só estão acessando hoje por causa da obra de integralistas é fato né então assim é e aí vem aquela história existem pessoas que são tão cegas que elas insistem falando fulano foi integralista mas abandonou o integralismo e o trano foi integralista mas abandonou o integralismo eu nunca vi essa postura nas pessoas que foram integralistas e atualmente e atualmente não a maioria já morreu mas essas pessoas tais quais Miguel Reale o Câmara Cascudo o como que é o nome do o Alceu Amoroso Lima por exemplo o Alceu Amoroso Lima é um caso interessantíssimo porque o Alceu Amoroso Lima ele foi uma pessoa que se declarou a princípio ele era muito favorável no começo depois ele se voltou completamente contra completamente contra mas se você lê os livros sobre política do Alceu eu acho que ele tentou se esquivar um pouco da peixa de integralista quando essa peixa era esse estigma mas a obra dele não desdiz absolutamente nada da obra do Plínio Salgado né então é muito interessante esse aspecto porque eu acho que nós temos que voltar de fato a obra de Plínio Salgado olhares de brasileiros para verificarmos se aquilo foi realmente um movimento exótico que se diz ou se foi algo que nos representa e eu tenho confiança de que muitas pessoas se sentirão representadas porque a maior parte da falta de identidade que o povo brasileiro experimenta por um certo alheamento das suas raízes por um desligamento das suas raízes que ela foi forçada por diversas correntes de pensamento essas sim exóticas finalmente elas têm a oportunidade de reencontrar essas raízes que foi o que os integralistas tentaram fazer agora é claro que para fazer isso você não pode ser um sujeito desonesto é claro que eu posso reconhecer coisas no integralismo que não considero positivas posso reconhecer esse problema nenhum o que a gente não pode fazer com o integralismo é vamos dizer assim fazer recortes no integralismo para tentar fazer ele dizer o que nos interessa que ele diga segundo a nossa ideologia que é o que os jornalistas tanto fazem como a gente estava conversando um pouco antes é é muito fácil você montar um sistema de ideias perfeito na cabeça não sei se vocês devem já ter lido aquele livro sobre o do Edmund Burke das revoluções das reflexões sobre a revolução na França naquele livro ele fala da beleza que é você criar um sistema dentro da ideia das ideias o sistema é perfeito nas ideias o problema é que passado a realidade se o negócio for absolutamente cruel e virar uma tremenda de uma catástrofe tal qual foi a revolução da França a revolução de anti-francesa não tem nada de francesa a revolução foi totalmente contra o espírito autêntico da França aquilo não é louvável não é digno de ser louvável e por isso que não adianta você falar ah mas a União Soviética não foi comunista a força histórica daquele pensamento que passou para a prática e foi chamado de comunismo está aí para ver o que deu agora o Plínio Salgado teve uma dignidade no trato dessa difícil matéria que é passar um pensamento para a prática e nessa passagem se você pegar as obras em que ele faz essa passagem para um povo que tinha um nível de analfabetismo enorme e era necessário você o integralismo fundou diversas escolas de alfabetização etc para você fazer essa passagem para o povo de um pensamento intelectual era um troço inimaginável quem é que vocês se organizam vocês são a frente integralista brasileira ou parte de vocês são vocês sabem o quanto é difícil lidar com pessoas naquela época era mais difícil ou talvez seja o mesmo grau dificuldade só muda em algumas peculiaridades mas ele conseguiu fazer um movimento de massa um movimento de pessoas a nível nacional numa época que não tinha whatsapp não tinha facebook e você tinha que se comunicar por carta ou no máximo o mais rápido que tinha talvez sinal de fumaça código morse talvez lanterna fogueira não sei e eram as situações mais difíceis possíveis de se imaginar e ele conseguiu criar um movimento de proporções inegavelmente grandes para a época e de relevo histórico enorme e o fato de que o relevo histórico foi enorme é que o integralismo lá os doutrinadores tiveram partidos gregos culturais de juventude os águias brancas uma série de grupos e vocês estão aqui recuperando inclusive os aspectos vários aspectos da IB o que mostra que ele criou uma coisa evidentemente forte e vocês são poucos vocês são muitos e vocês estão em várias partes do Brasil se organizando discutindo cada vez crescendo mais então vocês veem que ele criou uma coisa muito forte então o que é isso que ele criou que vocês brasileiros que cresceram no marxismo cultural que cresceram sendo bombardeados na sua cultura que desenraizaram vocês de quem era o Brasil quantos da gente não cresceu vendo a história do Brasil como uma coisa fugaz esdrúxula pô, Dom Pedro era covarde a rainha era louca Dom João VI era o fujão quantos de nós não fomos totalmente traídos das nossas aspirações da nossa história e hoje simplesmente vocês não se sentiram representados por nada sentiram essa carência e conseguiram encontrar a obra do Príncipe Salgado porque tiveram a coragem e a decência de ir até essas obras e pegá-las e lê-las e encontraram finalmente aquilo que vocês se sentem representados eu inegavelmente quando a obra completa do Príncipe Salgado foi muito importante na formação do meu pensamento porque a partir dela eu conheci várias outras coisas e reestruturei sem dúvida a minha vida de fé e vários outros aspectos e me introduzi na minha dimensão social política através de um pensamento ordenado tenho muito orgulho disso que é o pensamento do Príncipe Salgado e se hoje eu tenho ressalvas ao integralismo em alguns aspectos nenhum deles nem de longe são aspectos graves são todos aspectos superficiais que inclusive não alterariam em nada a doutrina se um ou outro discordasse sobre esse mesmo ponto então o integralismo é uma coisa que eu realmente acho que precisa ser muito melhor analisada muito melhor tratada vocês têm feito um trabalho grande mas é preciso ainda fazer mais para trazer esse movimento pujante que foi de volta à tona uma opção para o povo brasileiro porque de fato ninguém que conhece o que é o liberalismo que conhece o que é o liberalismo se contenta com aquilo você pode em um determinado momento pensar olha não existe nada nada melhor melhor vamos vamos aqui fingir que vamos ter que levar um pouco com a barriga e tal vamos conduzir as coisas porque a gente já está cansado do socialismo que também não é bom só que nós como pessoas que creem em Deus e somos peregrinos nós não podemos nos contentar com uma postura dessa nós não podemos falar ah existem defeitos no sistema mas eles são insolubres nós temos que falar não tem que resolver e o Plínio Salgado foi a antítese dessas duas correntes e por isso foi tão perseguido por essas duas correntes ao longo de toda a sua vida então existe um pensamento brasileiro é um fato esse pensamento brasileiro que foi absolutamente bem desenvolvido é o integralismo e tanto para se manifestar contra ou a favor é necessário voltar aí a doutrina original eu não vou fazer não falei para o Vitor que não ia fazer uma palestra histórica porque a história do integralismo é basicamente para nós aqui conhecida mas existem alguns aspectos que são essas ponderações que eu queria colocar que muito dificilmente são ditas muito dificilmente são ditas então eu quero só finalizar então ressaltando que atualmente se tem uma crise de soberba na sociedade em que se acha que o combate ao comunismo começou o combate a esse espírito naturalista comunista que ainda não está derrotado claro começou há mais ou menos uns 20 anos por aí eu já vi muita gente se autoproclamar quase um profeta da mudança de governo que aconteceu e é de uma soberba assim sem fim porque você ter aparecido no momento em que as mídias sociais apareceram e aí você se considerar proeminente e jogar no lixo a quantidade de homens que mataram e morreram para combater o comunismo no Brasil é um absurdo a quantidade de integralistas que morreram para combater o comunismo no Brasil é incalculável para combater inclusive a ditadura do Vargas que não se fala para combater os abusos do regime militar teve e naquela época combateram claro que os integralistas também contribuíram muito para fazer o regime militar acontecer porque era lícito a revolução a gente sabe como é que era o contexto se não fosse a presença do general Olímpio Mourão filho que foi chefe da inteligência da ação integralista brasileira e um integralista até o final da vida aquela revolução nem tinha acontecido então os integralistas estiveram presentes em todos os momentos vigiando o Brasil e continuam fazendo isso e é claro que quem conhece o integralismo de fato se dele não se aproxima por uma personalidade diferente é menos combativo porque o integralista é combativo e pouco exibido e pouco exibido os integralistas fazem muita coisa e mostram um pouco aparecem um pouco só quem é integralista está no movimento e conhece e tem amigos que são e tudo sabe a quantidade de coisas que esse pessoal já fez é coisa assim de fazer cair o queixo mas não cantam vitória como outras pessoas que fazem pouquíssimo mas se acham os grandes heróis aí do negócio são pessoas que cantam com a glória infinita que não é da personalidade do integralista e não é da personalidade do integralista diga-se de passar porque o Príncipe Sogava teve a chance de tomar o poder ele teve a chance por que ele não tomou o poder olha tem muita gente disposta a morrer para ganhar glória mas tem poucas pessoas que estão dispostas a perder a glória em vida perder a glória em vida por um princípio novo e o Plínio Salgado foi um desses caras que teve essa noção de que se ele tomasse o poder pela força a doutrina integralista ia se tornar indefensável e manchada para sempre e vocês não estariam aqui com a dignidade que estão de perseguidos que foram de pessoas que estão batalhando para mostrar uma verdade que está oculta e está saindo da obscuridade vocês não teriam essa dignidade se o Plínio Salgado tivesse sido um homem medíocre e tivesse tomado o poder naquela época e usado esse poder para fazer qualquer coisa qualquer coisa que ele tivesse feito naquela época ia ter manchado a doutrina do integralismo quando o Plínio Salgado fundou o Partido de Representação Popular não havia problema ele fez uma coisa muito interessante porque o integralismo foi elevado a um modo de se viver a vida ele é um modo de se viver a dimensão social do homem nada mais ele não é um caminho para você ir para o céu ele não é uma seita ele não é nada disso ele é um modo de você viver a sua dimensão social e política dentro da sociedade mas ele não é um evangelho não é uma catequese não tem a finalidade de ser e então o Plínio Salgado conseguiu fazer uma obra que ela está acima da política porque você pode ser integralista sem estar em partido nenhum ou estando em qualquer partido você está acima do jogo dos interesses você pertence a uma fraternidade de homens que não necessariamente concordam em tudo mas que tem âncoras muito profundas tais quais a lei natural a fé e Deus que o impede de fazer absurdos então vocês fazem parte de uma família que está acima dessas mesquinharias que a gente vê na política constantemente tanto que o Plínio Salgado foi para um partido e o Miguel Reale foi para o outro e os dois continuaram integralistas nada mudou então eu acho que vale muito a pena que vocês utilizem essa personalidade combativa que faz do integralista diferente dos outros movimentos que também são baseados na doutrina social da igreja etc que vocês usem essa personalidade para contribuir nessa grande obra que o Brasil anseia fazer que é a obra por finalmente fazer um Brasil realmente brasileiro desenvolver esse país trazer a dignidade do nosso povo à tona parar de ser um país vassalos desenvolver emergir como um país com a sua personalidade própria e vocês têm uma missão acima dos outros grupos que têm aspirações semelhantes e verdades semelhantes as de vocês porque vocês têm uma personalidade diferente vocês são como sempre foram ao longo da história a ponta da espada é simples vocês precisam fazer alguma coisa então é isso aí eu quero agradecer muito obrigado pela atenção de vocês e depois no final a gente pode abrir para perguntas e eu espero que existam vocês façam vários outros eventos como esse e continuem aí fazendo aquilo que o Plínio Salgado morreu acreditando que seria feito que era uma revisão de homens decentes daquele período histórico que trariam a dignidade do Brasil de volta e eu acho que vocês estão contribuindo muito nisso desmistificando aquele tempo obscuro e trazendo de volta a esperança que aqueles integralistas tiveram de volta à tona muito obrigado e um bom desenvolvimento das atividades às vezes a êxer a de a 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 Obrigado.